Oi, gurias! Tudo bem? Olha só, estamos aqui pra mais um vídeo de Arrumando as Malas! Eu e o Bruno vamos passar o Natal e o Réveillon com a nossa família. Se você não sabe, eu e o Bruno moramos no Espírito Santo. A família dele é toda de São Paulo, a minha família é toda de Santa Catarina e ainda divide, porque a minha mãe mora no interior, em Videira, e o meu pai mora no litoral, em Itapema. Então a gente vai passar esse final de ano com a nossa família. Decidimos visitá-los, matar a saudade, já que esse ano realmente a gente praticamente não viu eles, né? Então vou arrumar as malas com vocês, espero que gostem. Hoje é num domingo e a gente viaja na quarta-feira. Então eu tenho aí um prazo pra arrumar as malas, mas eu quero hoje deixar pelo menos a parte de roupas arrumada. E daí nos outros dias eu arrumo a necessaire, a mala de mão e essas coisas. Então, bora pro vídeo e já se inscreve no canal. Bom, gente, eu vou escolher as peças pra levar. Eu não sei exatamente, assim, quantas blusas, quantos shorts eu vou levar, porque eu sempre levo um pouco a mais pra ter opções. E vocês sabem que eu trabalho com rede social, então eu trabalho muito com foto, eu tiro muita foto. Então eu acabo trocando mais de look do que uma pessoa normal, né, que não trabalha com isso. Então muitas vezes quando eu arrumo as roupas, vocês dizem que é muita coisa. Eu sei que é, mas eu prefiro levar mais, tá bom? Então, bora lá. Eu quero muito levar roupa colorida, tipo essa camisa aqui. Eu comprei bastante roupa colorida, né, mostrei pra vocês nos vídeos de comprinhas. Verde eu gosto também. Então eu quero levar bastante coisa colorida. Shorts também eu tenho aqui, ó, tenho shorts colorido, amarelo, vermelho. Quero levar tudo que eu puder, assim, de opção de coisa colorida, eu quero levar, gente. Porque meu guarda-roupa era basicamente isso daqui, ó. Meu guarda-roupa até dois meses atrás era isso. Meu guarda-roupa só tinha preto, branco e rosa. E aí agora que eu comecei a comprar umas cores mais assim, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui era meu guarda-roupa, tá vendo? Isso aqui é a roupa mais velha, isso aqui é a roupa mais nova. Então eu quero realmente investir em peças mais alegres, mais coloridas. Agora pro verão eu acho que tem tudo a ver. I was knocked down, heard the countdown through the haze In the face of defeat, yeah I was ruled out with no bailout On my own, all alone, left to bleed out But I rose up from the ground Just like I was ruled out All the odds were against me So I picked up the pace And now I'm in the race Give me some space I'm a movement And I ain't losing Gonna go, 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 go Like a bullet Won't take no bullshit You should know, no, no, no Gente, acho que me empolguei, tudo bom? Ó, ali eu peguei camisetas Aqui eu peguei blusinhas arrumadinhas E ali eu peguei umas três camisas, assim, de manga mais longa Porque, gente, o ano passado, em dezembro, fez um frio naquela videira Que eu não tinha levado calça Eu levei só essa daqui Que é uma pantacur Não é pantacur Ela é curta, assim, na canela É uma mam jeans Só que ela é curta na canela Menina, eu passei tanto frio o ano passado Em dezembro Acreditem Em dezembro, o ano passado, tava frio em videira Então eu já peguei uma calça aqui pra levar E acho que eu vou levar mais uma calça comprida Porque, tipo assim, o ano passado eu não levei nenhuma Só levei essas aqui E eu, tipo assim, eu fiquei, acho que, oito dias em videira Oito dias eu só usei essa roupa Porque eu não tinha levado outra, sabe? Eu levei tudo shorts E tava muito frio pra usar shorts Tipo assim, levei um montão de shorts Acabei nem usando tudo Por quê? Porque eu queria calça, não tinha Mas, de qualquer forma, eu vou levar shorts Ali é saia e short colorido Aqui é short jeans Aqui é macacão e vestidinhos Aí eu acho que eu vou levar esse vestido aqui pra passar o Réveillon, gente Tô em dúvida se eu passo com esse vestido aqui, o Réveillon Ó, deixa eu mostrar pra vocês Ele é assim Um vestidinho assim, normal Só que aí tem que usar um sutiã invisível, sabe? Ou se eu passo com essa blusinha branca de alcinha E essa saia azul Essa saia azul aqui, ó É uma saia longa Ela é muito bonita também E aí eu tô em dúvida O que que eu passo? Mas, eu acho que eu até vou passar com esse vestidinho aqui Eu já passei um Réveillon com ele Gente, não é novo nem nada Mas assim, eu ligo zero de usar coisa repetida, né? Por favor Roupa tá aí pra usar Então, eu acho que eu vou começar a organizar na mala E ver se realmente eu vou levar tudo isso Ou vou deixar alguma coisa pra trás Beleza? Bora lá Por que que eu sempre levo muita coisa? Primeiro porque eu sou descabeçada Mentira É porque assim, ó Se eu tô, tipo assim Vou me trocar E aí eu coloco uns shorts E eu penso Nossa, eu podia ter trazido aquela blusinha Ia ficar tão legal com esses shorts agora Aí eu fico me martirizando Se eu não levei as roupas que eu gosto Então assim, eu prefiro levar mais roupas e não usar Do que precisar das peças e não ter E às vezes ter que usar uma roupa que eu não goste Ou um look que às vezes nem combina tanto Porque eu não quis levar a roupa que eu gosto Que combina Que eu tenho opção e tal E também não dá de fazer Por exemplo Ah, Tami, faz um look por dia Gente, eu não sei aonde eu vou Eu não tenho programação Então eu vou chegar na minha sogra Mas eu não sei o que que eu vou fazer na minha sogra Se a gente vai ficar só em casa Se a gente vai fazer alguma coisa Se a gente vai pra algum parque Se a gente vai pra algum lugar Eu não sei Então não tem como eu fazer um look por dia Ou fazer uma programação assim Porque eu não sei o que eu vou fazer na viagem Então agora eu vou colocar vocês aqui E vocês vão arrumar tudo comigo Deixa eu colocar mais pra cima E aí agora vocês vão dobrar a roupa junto comigo Opa, não tá aparecendo minha calcinha aqui não, né? Tô de vestido Bora lá então, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Gente, olha isso É por isso que eu levo tanta roupa Porque eu virei expert em fazer malas Tudo que tava aqui Só sobrou os shortinhos Eu já guardei macaquinho Já guardei jaqueta Já guardei blusinha Já guardei calça Já guardei camiseta Já guardei tudo, gente Então aqui ficou a metade da mala Ainda tem vários buraquinhos, ó Que dá de colocar coisa aqui e aqui Que ela fecha assim, ó E ainda tá super folgado, gente Então assim, acho que é por isso que eu levo tanta coisa Porque eu sei que cabe Eu sei que eu faço dar um jeito de caber tudo que eu quero levar Então agora eu vou dobrar o que sobrou de shorts e saia E vou colocar nessa parte aqui E daí o que eu decidi? Que nessa mala tem que ir Tudo que for de roupa Calcinha, sutiã, biquíni, saída de praia Tudo que for de roupa tem que ir nessa mala Aí nessa pequenininha aqui Metade dela eu vou levar calçado Só que calçado eu levo menos Por quê? Porque calçado a gente repete infinitas vezes, né? Se eu levar tipo um chinelinho Eu vou usar o mesmo chinelo todo dia Agora eu não posso usar o mesmo vestido todo dia, por exemplo Por isso que roupa sempre vai muito mais E aí calçado de verão é tudo assim, ó Rasteirinha Coisa pequenininha que dá de dobrar Coloca um dentro do outro Então também não ocupa espaço Então na metade dessa mala eu vou colocar calçado Na outra metade eu vou colocar produto Produto mesmo de maquiagem, skincare e coisa assim E acho que é isso, gente Aí eu tenho uma outra mala Porque dá pra viajar com duas em cima e uma despachada Então essa a gente vai despachar E aí essa eu vou colocar isso Aí eu vou levar ou uma mochila Com notebook, essas coisas Ou uma malinha de mão mesmo, assim Que cabe até mais coisas Eu tenho mais coisas pra levar Tenho o presentinho Tenho o fotolivro também da minha família Que o pessoal encomendou Vai precisar acho que da outra malinha também Mas se eu fizer caber aqui Tudo quanto é coisa de roupa Vou fazer a minha... Eu sempre faço em malas, né? Deixa eu olhar pra vocês Eu sempre faço pacotinhos, assim, né? O que que tem aqui? Ah, meu pijama, ó Tem que pegar o pijama E eu vou levar três pijamas Porque eu vou ficar mais ou menos de cinco a quatro ou cinco dias na casa de cada um, né? Da minha sogra, da minha mãe e do meu pai Então eu gosto, assim, de usar um pijama E eu troco... Não gosto de usar, tipo, quinze dias o mesmo pijama Parece que eu fico fedendo o suvaco Então eu vou levar três pijamas Aí eu uso um na minha sogra, um na minha mãe, um no meu pai Mas o bom é que pijama cabe nessa fresta que ficou aqui da mala E eu sempre faço as necessaires com... Necessaire não, os saquinhos Eu coloco um saquinho de meia Coloco um saquinho de biquíni Um saquinho de calcinha Então eu já levo tudo separadinho, assim Tanto que tá tudo ali em cima Porque eu voltei de Natal E eu só dobrei o saquinho e deixei reservado Nem guardei na minha caixa de necessaire Porque eu sabia que a história se repetiria em breve, né Tá lá embaixo, tá no varal E não sei se vocês são assim Mas quando eu viajo, por exemplo, né Sexta-feira eu lavei todas as roupas que eu queria levar pra viagem Que tava faltando alguma coisa e tal Lavei E aí de sexta até na quarta-feira Que é o dia que eu vou viajar Eu só uso roupas que eu não vou levar na viagem Pra não sujar E lingerie também Eu só uso calcinha velha Porque aí as novas e as boas a gente leva pra viajar E geralmente... Deixa eu contar uma intimidade pra vocês agora Eu não gosto de usar uma só calcinha no dia Geralmente eu uso duas É uma mania que eu sempre tive Não é nem porque Ai, porque suja Porque tem isso, porque tem aquilo Claro que suja Eu tomo banho Aí eu coloco uma calcinha Aí... Olha a intimidade que a gente tá dividindo Jesus Maria Aí eu coloco uma calcinha Durmo com a calcinha Quando eu acordo eu vou me vestir E coloco outra Então eu troco de calcinha Uma pra dormir e uma normal Pro dia Então quando eu passo tipo 10 dias viajando Eu levo assim Pelo menos Umas 16 18 Calcinhas Então eu sempre levo a mais Então o meu saco de calcinha pra 15 dias Jesus É grande Porque eu tenho que levar Tipo pra 15 dias viajando Eu levo umas 25 calcinhas E aí também eu vou na praia Então é aquele negócio, né? Às vezes de manhã você tá com uma coisa Aí você põe biquíni Aí você volta a almoçar Você troca Aí depois você volta pro mar Então, gente, é uma loucura Claro que eu vou estar na casa da minha mãe Vou estar na casa do meu pai Então eu também posso lavar roupa Posso lavar calcinha Posso lavar sutiã Mas eu prefiro levar mais opções assim, sabe? E também eu tenho que pensar Por exemplo Eu tô levando um shortinho branquinho Tenho que levar uma calcinha transparente Sem costura Pra usar com shorts branquinho Então eu penso em tudo isso, gente Tudo E é incrível, assim Eu nunca esqueço nada Todo mundo fala Nossa, toda vez que eu viajo Eu esqueço coisas Gente, eu não esqueço E eu, assim Acho que eu nunca precisei comprar algo Que eu esqueci Tipo, nossa Tenho que usar um shorts branco Esqueci a calcinha transparente Transparente não, né? Aquela sem costura Da cor da pele Vou usar o vestido de Réveillon Preciso colocar um sutiã invisível Esqueci o sutiã invisível Tipo, isso comigo não acontece Porque eu sou Como eu levo tudo em excesso Pra mim sempre sobra coisa Então é muito bom Porque eu nunca passo apuros Assim, sabe? Enfim Depois de compartilhar as calcinhas Eu vou continuar arrumando Que a gente não tem limite De intimidade nesse canal Por aqui Tudo sob controle Ainda sobrou um buraquinho aqui As roupas estão bem baixas Assim Então ainda dá de colocar mais coisas E deu certo, ó Tudo que eu queria colocar Então tá aqui A parte de roupas tá aqui Então aqui é shorts Aqui é saia Aqui é pijama Calcinha Meia Sutiã Biquíni Saída de praia Boné Tá tudo certo, gente A primeira parte Ok Finalizada com sucesso Pra não encerrar esse vídeo por aqui E vocês ficarem Ué O que aconteceu? Eu vou continuar gravando Amanhã Quando eu arrumar a parte de calçados Pra vocês Na outra mala E a parte de produtos Eu não vou gravar de novo Porque no mês passado Eu gravei os produtos pra Natal E provavelmente É o mesmo esquema Que eu vou levar Talvez os mesmos produtos também Então não vou gravar de produtos Porque vai ser basicamente A mesma coisa Vou gravar pra vocês A parte arrumando calçados E arrumando as necessárias De produto na mala E aí eu venho finalizar o vídeo Quando tudo estiver pronto Por enquanto Deixemos a mala ali E amanhã a saga continua Gente Dando um update Pra vocês De como está a situação Das malas Hoje é terça de noite Eu viajo amanhã De meio dia E vou mostrar pra vocês O que eu separei Bom Essa daqui Praticamente É uma mala de presentes Aqui vai só Coisas que eu tenho que levar Pras outras pessoas Na verdade Aqui é presente Aqui são fotolivros Eu vou dar uma bíblia do bebê Pro meu afilhado Mas é só uma lembrancinha Não é o presente de Natal E aí eu comprei um planner E tô levando o meu planner Que eu sempre gosto De escrever as coisas Bem final do ano Assim, sabe? Dia 31 Dia 1º de janeiro Eu gosto de fazer as metas Aí aqui tem uma sacolinha De presente Aqui uma caixa de presente E várias necessárias Então eu tô levando Aqui coisa de cabelo Escova de cabelo Xuxinha Faixa Essas coisas pra prender cabelo Aqui eu tô levando Skincare Aqui eu tô levando Produto pro corpo Protetor solar Creme hidratante Tô levando Perfume Aqui eu tô levando Óculos de sol Tenho vários Aqui eu tô levando Menina Nem sei mais Coisa pra cabelo E aqui eu tô levando Maquiagem Gente Então eu sempre separo Por necessaire Porque aí eu já sei Que cada uma é um assunto Uma coisa E acho que só essa daqui Não vai caber nessa mala Mas eu vou levar Outra mala de mão Então isso daqui E os calçados Vão na mala de mão De calçados Eu separei Isso daqui Sendo que Eu vou viajar Com um tênizinho Então levando em consideração Que eu vou viajar Com um tênis branco Aí eu tenho Essas opções Tô levando Essa rasteirinha Mais nude E essa daqui Com dourado Que é mais arrumadinha Tô levando Uma sandalinha preta Que eu queria Uma rasteirinha Só de colocar o pé Preta Mas eu tenho uma Só que tá muito velha Já Ela ficou no sol E acabou desbotando Tá vendo Ela tá tipo Não tá preta preta Ela tá desbotada Tá até com um pelinho Mas ó Tá vendo Ela tá meio desbotada Não tá bonita Então não vou levar ela Vou levar só essa preta Tô levando esse daqui Que eu levei pra Natal Não usei Bem chamativo Rosa neon Tô levando essa sandália Que eu vou passar o Natal E provavelmente o Réveillon Com ela também E um chinelo de dedo Gente Talvez eu leve uma sapatilha Preta também Porque sapatilha é bem Genérica assim Vai com tudo Mas a princípio São esses os calçados E é isso gente Agora é só realmente Pegar outra malinha de mão Colocar os calçados dentro E no mais Tá tudo pronto gente A minha mala de roupa Tá pronta E aí Amanhã Que só vai faltar Eu guardar por exemplo Câmera Notebook Celular E os carregadores Né Dos eletrônicos Só vai faltar isso Então Como eu já quero Deixar tudo certinho Todos os vídeos Gravados pra amanhã Vou encerrar esse vídeo aqui Espero que tenham gostado De arrumar as malas comigo Se inscreva aqui no canal E ative o sininho Porque Eu vou postar vários vlogs Da viagem E vocês vão acompanhar Tudo comigo Tá bom gente? Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau